Irmãos e irmãs, eu volto mais uma vez com as dicas do Dr. Ray, o rei da saúde E olha, hoje eu queria falar muito sobre o sono Em alguns círculos de pessoas que tiveram sucesso na vida Ou até escolas de negócios Existe um pouquinho de um mito propagado, geração após geração Que a pessoa de sucesso dorme pouco Mentira! Vamos na hora, colocar isso na categoria de mito Muitas coisas na ciência, eu falo como cirurgião e como médico Muitas coisas na saúde, na ciência O corpo tem muito lugar para perder e ainda funcionar Eu dou um exemplo Quando cirurgião de trauma, eu tratei de vários casos de tiros no crânio Tiros na cabeça E nós podemos tirar uma parte significante do cérebro E a pessoa quase tem zero dano, gente Eu dou um exemplo Eu tratei de vários tiros na parte anterior do rosto Geralmente calibre 20, calibre 12 E na verdade pulveriza, totalmente extrai a parte anterior do cérebro Chamado anterior lobe O lóbulo anterior E tratando essas pessoas, eu notei que elas tinham Poucas, perderam muito pouco Talvez um toquezinho no humor Talvez um pouquinho na habilidade de contar piadas Só Incrível Você leva um terço do cérebro E nada acontece Algumas áreas da saúde são assim Deus criou essa situação Em outras áreas Do gênio que é a nossa criação Nós A última criação de Deus A encarna do universo Você vê que tem muito menos espaço para errar Sono É tal exemplo Sono É tal exemplo Eu vou dar um exemplo na física Essa caneta acelera a minha mesa aqui no meu apartamento A 9.8 metros por segundo quadrado Ponto Não é 10 Não é 9.7 É 9.8 Ponto Então Essa parte da saúde humana é assim É exata Olha a regra Dormiu menos que 7 horas Vai engordar e vai envelhecer Dormiu mais que 8 horas e meia Vai engordar e vai morrer cedo Simples Entendeu essa Essa dica de hoje Sono é exato Ok O que acontece durante o sono? Porque é tão importante gente São as fases do R.E.M Rapid Eye Movement Movimento rápido do olho Se você E para atingir Aqueles níveis Mais restaurativos Que seria R.E.M R.E.M 3 e 4 Você precisa dormir Significante em números de horas consecutivas Então essa ideia de Coitadinho dos médicos Nos hospitais Em plantão Eles dormem uns 20 minutos Alguém acorda eles Ah você diz Mas o cara dormiu 10 horas? Sim Mas só 15 minutos de cada vez Então ele nunca passou Do R.E.M 1 ou 2 E ele não restaurou o seu corpo Ele acabou destruindo não só A Talvez não importa para o médico A beleza dele Mas ele causou dano a todos os órgãos do corpo Eu vou dar uma dica simples Para você saber Aonde você está acabando No seu sono toda noite Lembrou do sonho Você está sendo interrompida O meu irmão está sendo interrompido Na fase 2 Se você lembra dos seus sonhos Você não está dormindo bem Ok? Dica simples Então Gente Vamos colocar Muito mais ênfases Em dormir Adequado Horas por noite Consecutivas Olha gente O Brasil não tem vergonha de Deus Gente Não é? Eu falo Amo a Alemanha Tem programa lá Minha mãe é gaúcha Mas nossa Eu falo a palavra Deus Alguém vai chamar psiquiatra No Brasil A gente não tem vergonha de Deus E Deus não terá vergonha do Brasil Olha o Brasil chegou Na Bíblia gente Quando eu tenho questões Até médicas Questões de saúde Eu não tenho vergonha gente Eu sou formado na Harvard Eu não tenho vergonha De abrir a Bíblia O que é Que é a Bíblia gente As escrituras Ou seja Judaica Ou cristã Muçulmana Taoísmo Hindu Não importa O que é que as escrituras dizem Sobre o sono Early to bed Early to rise Ir pra cama cedo Levantar cedo Mais uma vez Deus estava certo Então gente Porque é chamado Circadian rhythms Os ritmos do corpo Circadian Então os nossos hormônios estão Todos Em fila Quando nós vamos pra cama cedo E levantamos cedo Olha uma dica simples Olha uma dica simples Eu sei que está fazendo cursinho Vestibular Vem vindo Você está trabalhando A vida é difícil Você tem Digamos Quatro horas Eu falei Tem que ser sete Mas eu só tenho quatro Gente Gente muito melhor Ir pra cama Às nove Levantar Às doze Voltar A seus estudos E descansar Às seis da manhã Muito melhor Do que Estudar Até às duas Da manhã Gente Ir pra cama Às três E fazer exame Às sete Ok Então não só Sete À oito Horas E meio É totalmente Crucial Mas Quando Você vai Pra cama Igualmente Importante Sabe que eu amo vocês E eu só vou Só vou compartilhar Com vocês A brutal Verdade Ok Eu queria tocar Um pouquinho Na fisiologia Eu sei que talvez Você não está tão Interessado na fisiologia Mas é interessante Neurono Ok Fazer de conta Neurono vai Do seu crânio Até Digamos O mais comprido Até o dedinho Do seu pé O neurono Pode ser um metro e meio Mais Dois metros Quando você compara O neurono Descansado Com o neurono Cansado Você nota Umas bolotinhas Pretas lá dentro Chamado Nicel Corpus Nicel N-I-S-S-L Gente Chocante Está pronto Fisiologia Quando você olha No neurono De uma pessoa Totalmente Alcoolizada Caindo no chão Assim Alcoolizada Mesmo Compara com a pessoa Exausta É a mesma aparência Microscopicamente Então Esses corpinhos Nicel São Idênticos Na pessoa Na pessoa Alcoolizada E a pessoa Morta De cansaço Por isso Que ela Embrulha o carro Em volta Da árvore Então Gente Não é brincadeira Voltando Voltando Passando Da fisiologia Morfologia A falta de sono Gente Envelhece Você Também Por influenciar A química Do corpo Inteirinho E Você Simplesmente As células Quando você olha Para essas células Por exemplo A célula É a sua pele Do dermis Ela vai Daquela cor Cor de rosa Cheinha Alegrezinha A uma célula Gente Microscopicamente Cinza O metabolismo Mais devagar Não está Se reproduzindo Então Sono Muito 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 Importante Ok Eu quero Pegar pesado No emagrecimento Porque BGE Como eu sempre O relato Demonstrou Dois anos Atrás Que em oito anos O Brasil estará Com os Estados Unidos 67% Gordos E 30% Obesos Ok O Brasil já está 50% Acima do peso Então Gente Quando Você vai Quando você dorme Menos Que sete horas Você engorda Quando você dorme Mais De oito horas e meia Você Vai engordar Então Não vamos causar Esse dano A nossa Saúde O que mais? Então Essa acumulação Desses Desses produtos Do metabolismo Do veneno É como viver Em um apartamento Como esse Cheio de sacos E sacos De lixo Seria difícil Eu Viver aqui De uma maneira Organizada Cheio de sacos De plástico Cheio de lixo Então Você está Tentando viver A sua vida Cheio Desses Produtos Do metabolismo Já exaustos Quando você descansa Seu corpo Tem a oportunidade De jogar Esses produtos De metabolismo Fora E Restaurar Essas células Porque em vez De todo o sangue Ir para Seu intestino Ou seu cérebro Ele tem a oportunidade De lavar Todos os órgãos Do seu corpo Ok Então Como podemos Eu sei que está estressada Qual é A epidemia Hoje Que todo homem E mulher moderna Sofrem Qual são Qual é O câncer Da nossa geração Dor de cabeça Todo mundo Sofre dor de cabeça E Ninguém dorme A noite inteira Então Como sempre O Ray vai dar Umas dicasinhas Também Homeopáticas Para ajudar você Então todo mundo Sabe que o Ray É Cheio de ciência Eu era químico Era número 1 Na minha classe Mas Todo mundo sabe Que o Ray E a minha geração Em geral Não temos arrogância Da última geração De médicos Nossa Você fala a palavra Acupuntura Na minha escola Medicina Nos 80 Você Automaticamente Metido Se eu falava Quiropraxia Nossa Eu ia ser Dimitido Da escola Medicina Americana Com um chute No meu bumbum Se você falava Homeopatia Era um ato De guerra Claro Como Gente Eu te pergunto Retoricamente Como é possível Que 150 anos De medicina Moderna Tenha monopolia Em todo Conhecimento Não é possível Não é possível Eu nunca conheci Um chinês Coreano Meus irmãos japoneses Burro Nunca conheci um Eu sei que é possível Nunca conheci um Como é que 5 mil anos De A medicina Chinesa Pode ser tudo errado Não é tudo errado Então Hoje em dia A minha geração De médicos Nós temos a mente Muito mais aberta Claro Somos cientistas Usamos a metodologia Da ciência Para Tratar o paciente Ponto Mas Mente aberta Para as ideias Da homeopatia Da medicina antiga Quiropraxia Acupuntura Ok E Eu queria adicionar A essa lista Incrível Também A espiritualidade A religião Lendo Ezequiel Profeta do Velho Testamento Ele fala E a folha Será sua medicina Então gente Mão em mão Com a ciência moderna São essas ciências Do nosso passado